Está filmando Está filmando Está filmando Aqui eu E aí Vai lá ver aí Está uma pipa atuando aí Para servir ou não? Só filmando Não, só se empurrar Está bom para servir ou não? Está bom para servir ou não? Está bom para servir ou não? Deixa eu filmar você irmão Olha o brilhante aqui É Agora vamos passar aqui na ponte Que liga o alto brilhante com o Tawazi Falei Daqui para andar a ser até meu carro Ah Estamos chegando agora na fazenda Ali a placa tem arraial ali, viu? É Veneza Estamos chegando agora aqui, entrando Entrando aqui na fazenda Veneza No Rabeca No Rabeca Chegando aqui na fazenda Para pegar os alunos Pronto, vamos ligar Quero dizer Sabude Paim Abre no ponto Obrigado.